Olá pessoal, passando aqui para dar uma dica a respeito desse nosso grande amigo Ricardo Brito e é o criador da Universidade do Forró. Dizer para você que se você pretende aprender a tocar teclado e gosta do forró, ele é o professor ideal. Show de bola. Como nós falamos aqui no Ceará, o cara se garante. Essa que é milungas para missões aqui, apenas três aulas, foram só três aulas que ele passou. Mas devido a sua didática e a sua capacidade de ensinar, é só praticar. O que ele ensina realmente é nota 10, está de parabéns. E fica a dica, se você quer aprender a tocar teclado e tocar forró, se inscreve na Universidade do Forró e te garanto que você não vai se arrepender. Falou pessoal! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.